Bom dia! Fui aqui, não tão cedo, mas um pouco cedo E eu tô indo no mercado agora Vou comprar algumas coisas pra fazer o almoço Tô aqui no banheiro Porque as crianças tão dormindo, né? Não quero acolhá-las E vou levar vocês comigo no mercado E vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje no almoço Que é uma coisa básica, mas eu quero mostrar pra vocês Como é que eu faço Eu quero trazer também esses vídeos de Eu cozinhando Eu indo no mercado, eu comprando as coisinhas E no almoço de hoje Eu vou fazer um peixinho empanado E uma salada de legumes que eu tô morrendo De vontade de comer, gente Então vamos ver o que eu compro de legumes lá Pra fazer essa saladinha E é isso, meu amor E aí eu vou levar vocês comigo pro mercado agora Vamos lá! E já se inscreve aqui no canal, né? Se você gosta desses vídeos de rotina Rotina de casa, comida, mercado Já deixa o seu likezinho lindo E se inscreve aqui também pra você ver aí Os próximos vídeos que vamos de ver, tá? Vamos lá no mercado! Batatinhas Tá caro, eu tô achando caro essa batata, gente Olha só Senhor amado Nossa, gente Tava querendo coentro Não tem caro Só tem cebolinha Salsinha Acho que eu vou levar um negócio desse aqui, ó Pra colocar aí junto E vou pegar duas cenouras Que tá horrorosas Meu Deus Aqui, achei uma bonitinha Só duas, só Acho que é essa Pronto, ó Peguei esse Peguei cenoura Batata Peguei mamão também Que as crianças gostam Vamos lá Eu acho aqui Farinha de rosca Farinha de mandioca Farinha de rosca Pra fazer o peixe, né? É esse daqui, né, gente? Esse também É a mesma coisa Acho que é a torrada Não, vai esse mesmo E batata Pronto, pegamos tudo E agora é enfrentar isso aqui, ó Pela fé de Salvador Tá lotado o mercado hoje Peguei a batata também Tava baratinho Cascando o alho E queria falar pra vocês Desse negocinho aqui Do Masterchef Lembra que eu comprei? Que eu mostrei pra vocês No vídeo Gente, eu tô amando Esse negócio, sério É muito legal de usar Muito legal de usar Super fácil Eu coloco o alho aqui Aí coloco esse negocinho Pra pressionar, né? E vem raspando Qualquer dia Eu faço um vídeo dele Se vocês quiserem Mostrando como é que Você que não tem aqui Como eu mostrar agora Só tô Que eu tô usando Minhas duas mãos, né amiga? Mas se vocês quiserem Eu mostro Aliás, tô pra mostrar Fazer um vídeo Mostrando todos esses negocinhos De casa da Avon Os que deram certo Os que não deram Então eu vou gravar pra vocês A gente tá aqui Me ajudando a descascar a batata E a gente tá aqui na atividade E a gente tá aqui na atividade Pra ir logo Estamos atrasados Com o seu almoço já O que eu tenho aqui Que eu esqueci de usar Vou usar agora Vou cortar a cenoura E vou ver se presta Aí eu falo no vídeo também Junto com esse negócio aqui, ó Tá? Vou ver como é que é esse daqui O peixe é esse daqui Que eu vou ter que descongelar É um filé de peixe Eu não entendo nada de peixe, gente Mas eu comprei E quero fazer ele empanado Não sei se vai dar certo Já tá aqui tudo descascado As coisinhas Então eu vou colocar um pouquinho Só pra ele amolecer um pouco Pra eu poder colocar no ovinho, né? E empanar E também pro tempero poder entrar mais, tá? Então eu vou descongelar isso daqui Agora eu vou picar isso daqui E vou dar uma lavadinha nesses daqui Já vou colocar tudo pra cozinhar Pra quando eu fizer isso daqui Esse já tá pronto Porque eu tô com fome já Ai, gente, eu tô com muita fome Tá? Então vamos lá Cuidado da vida Gente, tô quase achando que eu comprei o peixe errado Mas vamos fazer esse Ó, já descongelou Aí eu separei aqui o limão Esse temperinho natural E o alho Que eu vou tá temperando ele Antes de colocar no ovinho e na farinha, tá? Mas aqui também é o sal Vou tá aqui fazendo um temperinho Esse tempero aqui, gente, tá tudo misturado, tá? Aqui tem vários temperos juntos Mas é aqueles temperos que a gente compra na feira Entendeu? Eu sempre compro eles na feira Eu amo esses temperinhos de feira E vou aqui temperar então o meu peixinho Pronto, gente Já tá tudo aqui, ó Misturado Misturado não, né? Já coloquei Aí agora eu vou misturar tudo com a mão Bem devagarinho Pra não quebrar Tudo com carinho, gente Porque peixe pra quebrar é fácil Então eu vou misturar E já vou preparar o ovinho E a farinha pra começar a fritar Gente, eu tirei alguns espinhos Eu vi que tava com alguns espinhos, ó Tá vendo aqui que eu tirei? Aí eu tirei de uma limpadinha Conforme eu fui misturando Eu achava que não tinha espinho Porque quando eu falo que era filé Eu achava que não vinha Mas era pouco Tirei tudo E tinha uns negócios aqui em cima também, ó Aí eu tirei Então eu vou começar já a empanar ele Já fiz aqui a misturinha do ovo A farinha Ih, não era essa farinha Era essa Vamos trocar Peraí Pronto, agora tá a farinha certa, né? Que é a farinha de rosca Vou começar aqui a colocar já o peixe Devagarinho Já vou começar a pegar eles Tem que ser bem devagar Delícia Vou colocar aqui assim Hum Tem que jogar isso? Não, não precisa não Só vou mostrar esse Depois eu vou fazer isso Porque a gente já tá atrasada com a nossa comida Nossa, tá cheira de... Sim Aí vem aqui É por causa do peixe Comida japonesa Comida japonesa Ó Deixa ele assim bem Fiponadinho Coberto de farinha mesmo Ah, vai ser a farinha pura Hum A farinha pura Hum Bem molhadinho E aí eu vou colocando aqui Pra depois freitar Então eu vou fazer em todos E já mostro pra vocês Tudo pronto E pronto, ó Já empanei tudo E agora eu vou levar no Óleo mega quente E espero que não quebre, gente Ai, tô morrendo de medo De quebrar esses peixes Fiquem orando aí, tá? E eu oro aqui Pra não quebrar Mas já tá tudo pronto Empanadinho, ó Só colocar no óleo quente Tá esperando o óleo esquentar E eu vou ver agora os legumes Como é que tá Aqui, gente Os legumes já estão todos prontos Vou pegar a vasilha Que eu vou colocar dentro Mas, ó Tem brócolis Tem couve-flor Tem cenoura E tem batata Vou colocar no vidro Peraí Vou colocar nessa tigelinha aqui, ó Eu ganhei essa tigelinha de Natal E da tia Edna E aí eu vou colocar nela Tem a tampinha Vou colocar aqui dentro E vou temperar assim Sem mexer, sabe? Vou colocar azeite Um pouquinho de vinagre Sal E algum temperinho de salada Só Na verdade tem que mexer, né? Mas tem que mexer com calma Com carinho Pra não quebrar A batata e os legumes, né? Então eu vou fazer isso daqui Enquanto o óleo tá esquentando lá Pra afetar o peixe O arroz já tá pronto E o feijão também Então falta só o peixinho agora Gente, tô muito feliz Que não quebrou meu peixe Caralho Tá todos inteirinhos Ai, que alegria E pronto Já tá tudo pronto As comidas E vamos começar a almoçar Que tô morrendo de fome Mas o que eu mostrei pra vocês Foi a salada, né? Que eu temperei E o peixinho Que deu muito certo Graças a Deus E agora é saber Se tava gostoso Depois que o pessoal comer A gente faz um depoimento com eles Pra saber se ficou bom Vamos almoçar Então, você terminou de almoçar Né, Elenzinha? Elenzinha, ela é muito fofa A gente vai trocar Na louça Tá lavando louça, filhinha? A louça do almoço hoje é dela A gente divide as louças A pintada Cada dia uma lava Uma lava do almoço Lava da janta Eu cozinhei Então a gente tira E já se tá aberto Tava boa a comidinha, Elen? Tava ótima Ótima E é isso, meu coisinho Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar Seu like De Se inscrever aqui no canal E comentem aí Comentem aí também Tipo de peixe pra gente comprar Porque pra gente comprar o peixe errado Né, Elen? Tava que levantar com espinho Mas tinha mesmo, gente Um pouquinho de espinho Fazer o quê? Comprar Comprar um errado Mas tava uma delícia o peixe Tava muito gostoso Muito bem temperado Deixem um like Inscreve aqui no canal Tá, pra gente Pra eu saber que vocês gostam De esses tipos de vídeos De comidinha Tô um pouco descansado Porque a gente tava na cozinha Cozinhando Mas é isso, meu amor Obrigada Um beijo enorme aonde No seu coração Nossa, Elen Precisa fazer esse barulho todo No louço Um beijo no seu coração Mais lindo do mundo E a gente se vê amanhã Amanhã tamo aqui de novo Segunda-feira Tá bom? Beijo E até lá